Na última sexta-feira eu fui na Epic para jogar o meu primeiro pré-lançamento de Flash & Blood da coleção Outsiders e hoje eu venho falar sobre essa experiência. Eu fui convidado pelo pessoal da Epic, apoiador aqui do canal e que estão começando a trabalhar com Flash & Blood agora. Agora vocês entrarem lá na epicgame.com.br, você vai ver que ele já tem produtos selados da coleção nova. Em breve deve entrar bastante cartinha avulsa lá no site também para vocês que querem começar a jogar o jogo ou já estão jogando o jogo, terem aí mais uma loja aí para poder trazer, fomentar o jogo aqui no Brasil. Já está rolando toda sexta-feira um regular lá na Epic. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a minha impressão, se vale a pena ou não jogar Flash & Blood e sobre as minhas primeiras experiências. Eu vou deixar aqui no link aqui em cima para vocês darem uma olhada depois se vocês quiserem. E eu tenho muita vontade de continuar trazendo mais vídeos de Flash & Blood, pelo menos nesse primeiro vídeo. O feedback foi muito positivo e obviamente eu gostaria que vocês deixassem feedbacks nesse vídeo também para eu saber se continuo trazendo vídeos de Flash & Blood para vocês. Eu sou um jogador muito inexperiente, muito novato, né? Eu comecei a jogar recentemente, eu joguei apenas duas noites, duas sextas-feiras lá. Foi muito divertido e eu cheguei nesse pré-release completamente perdido porque minha única experiência com pré-release é o pré-release de Magic, né? Obviamente, e eu estava esperando que houvesse muitas similaridades, já que o jogo aí ele bebe bastante da fonte do Magic The Gathering, né? Então, a gente chegou lá na sexta-feira na Epic, só tinham 16 vagas, né? Foi o pré-release assim... Foi o primeiro pré-release da Epic que está começando a trabalhar agora com o jogo, mas já tem uma comunidade aí bem animada, né? Foram 16 jogadores, deram 4 rodadas no total. Foi um clima muito, muito casual. Assim, foi um clima muito próximo do clima que eu particularmente encontro nos pré-releases de Magic que eu tenho jogado na época. Aquele clima amistoso, as pessoas tentando se ajudar. Eu acho que nesse pré-release especificamente foi mais ainda porque eu acredito que tinham menos pessoas que entendiam bem do jogo do que a maioria. A maioria ou estava ali chegando pela primeira vez... Cara, teve um camarada que trocou ideia comigo que ele tinha visto alguns vídeos, já sabia como jogava o jogo, mas era a primeira vez dele jogando o jogo fisicamente numa loja. Então, ele começou direto no pré-release. Fora outros que também começaram recentemente, mais ou menos no mesmo tempo que eu comecei, também não tinha muita noção. E eu acho que a grande maioria ali, se não todos, era o primeiro pré-release que estavam jogando. Então, a galera que estava mais experiente, que já tinha mais informações, já tinha lido mais a respeito, estava ajudando muito a galera novata. Eu mesmo fui bastante ajudado por uma galera lá. Vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente, né? Qual que é a diferença que eu senti entre o pré-release de Magic e o pré-release de Flash and Blood? Pelo menos essa é a minha primeira impressão. Primeiro, não tem kit. Eu achei isso bem ruim, tá? O pessoal te entrega seis boosters, né? Igual no Magic. Ele vai te entregar seis boosters. Você vai abrir os boosters e vai montar o deck igual no Magic. Só que não vem no kit. Eles tiram de uma caixa normal de venda de draft, de carta, caixa de booster normal. A gente ganhou dois tokens, que são dupla face, são esses daqui. Eles chamam esses tokens de Cold Foil. É algo muito parecido com o Foil Wretched do Magic, né? Eu, particularmente, não sou muito fã do Foil Wretched, tá? Eu achei essas artes bem legais, né? São, enfim, são tokens que usam bastante nessa coleção. Então, eu acho bem legal eles darem esse token. A gente tinha dois playmats e duas cartas promos. Um playmat e uma carta promo foi pro campeão. E um playmat e a outra carta promo era pra sortear entre os participantes. Coisas que a gente não tem, por exemplo, no Magic, né? No Magic, a gente tinha alguns eventos no passado que o campeão ganhava, o playmat, etc. Mas, hoje em dia, isso tá começando a ficar cada vez mais escasso, né? E, cara, talvez tenha umas premiações legais no pré-release, né? Fomentadas pela Wizards, principalmente para comunidades casuais, né? Enfim, eu acho que seria muito legal. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, né? No Flash & Blood, você pode pegar cartas de fora do que você abrir nos seus pacotes, né? Por quê? Porque, por exemplo, você vai abrir ali os seis pacotes, né? E aí, tem algumas cartas como, por exemplo, os equipamentos, né? Do teu herói. E até mesmo o herói. Se você não abrir, você pode pegar de fora do jogo com outras pessoas ou com a própria loja. Porque são tokens, na verdade, né? Esses equipamentos e os próprios campeões são tokens. Nessa coleção, se eu não me engano, nós queriam quatro campeões. Quatro ou cinco campeões, ou seis, enfim. E aí, cara, eu achei, assim, uma parte que eu achei ruim, né? O tempo para montar o deck é muito pouco. São 30 minutos apenas. Tudo bem, os decks são de 30 cartas no mínimo, né? Diferente do Magic, que um deck, sei lá, você tem que ter 40 cartas no mínimo. No Flash & Blood, você tem que ter 30 no mínimo. Só que, tanto a montagem do deck, quanto as rodadas, elas duram 30 minutos. Então, tipo, é muito pouco para quem está começando. Isso, para mim, isso foi uma parte da experiência um pouco ruim, né? Apesar de depois o pessoal ter me ajudado entre as rodadas, a melhorar o deck. E a gente pode, né? Assim como o Magic, a gente pode mudar o deck entre as rodadas, até trocar completamente. Mas eu achei que, assim, o desespero que eu senti... Porque, assim, isso também foi um erro da minha parte, né? Eu não estudei absolutamente nada sobre a coleção. Eu cheguei na loja para jogar e descobrir as cartas na hora. Não conhecia a sinergia, não conhecia a carta, nada. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim, obviamente, que eu precisava ler todas as cartas para saber o que elas faziam, etc e tal. O lado bom é essa sensação de descoberta. De você estar ali pela primeira vez experimentando um jogo. Cara, parece que eu voltei aos primórdios, né? Da época que eu comecei a jogar o Magic The Gathering. Que eu comecei a descobrir o Magic The Gathering. Então, para mim, isso é incrível, essa sensação. Foi incrível, essa sensação. Está sendo incrível essa sensação com o Flash and Blood de descobrimento, né? Eu não estou nessa vibe de chegar e jogar tão competitivamente o jogo. Então, eu estou numa vibe muito experimental de aproveitar e entender como o jogo funciona. E trazer para vocês essas experiências, né? E aí, eu acabei escolhendo minha heroína, a Azalea ou Azalea, né? Que é uma Ranger. Tiago, por que você escolheu ela? Cara, a resposta é muito fácil, muito óbvia. Eu tenho jogado de Lexi, né? Que é uma... Também é uma heroína de... É uma heroína Ranger também. E elas têm uma mecânica, uma ideia, um conceito de mecânica bem parecidos, né? Que é a questão de você colocar flechas e atirar flechas. É óbvio que quem manja de Flash and Blood vai saber que, tipo, na gameplay real, a jogabilidade é completamente diferente. Mas, no conceito geral, macro, são parecidos. Então, a familiaridade de já jogar de Lexi me fez querer jogar de Azalea. Não era o personagem mais forte, como muitas pessoas me falaram. Mas era o herói, a heroína mais fácil para mim montar. Eu errei bastante em jogadas, depois de várias rodadas, né? Eu fui aprendendo ali, as pessoas foram me dando algumas dicas, eu fui prestando atenção em várias coisas que eu estava errando. Uma coisa principal, por exemplo, o médio que eu estou acostumado a sempre que eu ganho no sorteio, no dado, na moeda, no para o ímpar, eu sempre quero começar. Quase nunca, assim, quase nunca eu quero ficar... Eu quero ficar na draw, né? Começar comprando ao invés de começar jogando. Já que no Flash and Blood, principalmente para o deck que eu estava jogando, a galera me falou que, cara, valia muito a pena começar em segundo, não começar jogando. E eu acabei ganhando das quatro rodadas que eu joguei. Eu ganhei três, o sorteio da moeda, e eu acabei pedindo para começar em todas. E aí, cara, foi o que eu mandei mal, né? Eu deveria ter pedido para começar em segundo, mas é uma coisa que eu vou aprendendo, né? Outra coisa muito bacana, né? Tive a oportunidade de jogar a primeira mesa com o Elba, e aqui eu quero deixar uma denúncia, tá? Para vocês que conhecem o Elba do Fazendo Nerdice, tá? O Elba, quando a gente acabou o nosso jogo, o Elba me ganhou, né? Quando a gente acabou o nosso jogo, ele me explicou o que as minhas armas faziam, porque eu não estava usando elas do jeito que eu deveria, tá? E aí ele me mostrou como é que elas faziam, etc e tal. E aí, beleza, eu falei, pô, legal, bacana, obrigado, Elba. Pô, tamo nessa, é isso. E aí, em duas rodadas depois, eu enfrentei uma pessoa que a pessoa sabia jogar, e ela me explicou, antes de começar o jogo, como que minhas cartas funcionavam. Ela chegou e me deu vários toques, várias ajudas, antes de eu começar. E aí fica essa denúncia aqui, valeu, Elba? Eu peguei o Elba na primeira rodada, eu sem saber o que eu estava fazendo, sem conhecer as cartas, o cara esperou me ganhar para me ajudar. Enquanto lá na terceira rodada, eu peguei um camarada, que antes da gente começar a jogada, ele olhou minhas cartas e começou a me dar várias dicas de como jogar com o deck. Ó, senhor Elba, ó, ó, aqui ó, sua amizade está por um fio, hein? É isso. Mas, brincadeiras à parte aí, galera, foi muito divertido o jogo, cara, a experiência. Eu espero muito que a Epic continue produzindo, né, eventos, continue produzindo ações junto ao Flash & Blood, continue trazendo o jogo. Eu acho que ainda são poucas lojas, que a gente ainda tem pouco acesso ao jogo, e por isso que eu acho que o jogo está tão caro. Mas, assim, eu no final do evento dei uma, cara, um suspiro de alegria. O último menino que jogou comigo, né, o meu último oponente, ele me massacrou, ele era o único que eu peguei que estava jogando de azeilha também, todos os outros estavam jogando com outros decks muito fortes, ele é o único que estava jogando de azeilha, e ele me destruiu jogando de azeilha, me mostrando como que eu tinha que ter jogado toda a partida. Inclusive, se eu tivesse pego ele na primeira rodada, eu acho que eu teria dado mais sorte. Eu acabei, assim, o meu recorde foi, foram quatro rodadas, né, eu perdi a primeira pro Elba, eu ganhei a segunda, empatei a terceira e perdi a quarta, mas a quarta foi muito boa porque ele, além de me mostrar como que se joga com esse deck, ele me deu várias dicas também pra jogar com a Alex, né, que é o deck que eu tô jogando aí no Blitz, e ele me falou, inclusive, que ele está montando aí versões, testando várias versões que não são caras, que não usam os equipamentos mais caros, que é uma coisa que pra mim foi uma barreira, até agora tem sido uma barreira, e que talvez semana que vem, se ele colar lá na Epic e eu colar também, ele vai me dar algumas dicas, inclusive, pra melhorar o meu deck de Lexi, e isso me deixou muito, muito animado, tá? É, coisas que eu acho que eu vou fazer pro próximo pré-release, obviamente eu quero participar de mais pré-releases, é, estudar a coleção antes, assistir, tentar procurar vídeos, né, de guias, de dicas pra pré-release de Flash and Blood antes, e ir um pouco mais preparado, e isso aqui até é uma dica que eu já dou pra vocês, se vocês estão começando a jogar agora, ou querem começar a jogar antes do próximo pré-release, pra poder já estar entendendo um pouquinho do jogo, e se divertirem, a minha dica é, cara, estudem, é a mesma dica que eu sempre dou pro Magic, estudem a coleção, dêem uma olhada, entendam um pouquinho das sinergias, tá? E eu vi que muitas coisas do Magic, muitas ideias e conceitos do Magic, dá pra se adaptar pro Flash and Blood, e tem muitos outros que não, e que o Flash and Blood é completamente único com relação a isso, e eu quero muito poder estudar um pouco mais, e contar com a ajuda de alguns amigos, né, tem o Jesus lá da Epic, que inclusive foi o campeão do pré-release, né, ele tá me ajudando bastante, eu sempre que eu tenho alguma dúvida, eu pergunto pra ele, e eu espero trazer em breve aqui, algumas dicas e guias de Flash and Blood, eu com certeza sei que posso contar com ele, por exemplo, e com outras pessoas, o Brewer também da comunidade do Diário Planeta, que vai jogar o Pro Tour, né, lá nos Estados Unidos, o próximo Pro Tour de Flash and Blood, então assim, eu quero muito trazer pra vocês mais vídeos, e eu queria saber o que vocês acham, vocês querem ver alguns guias, algumas dicas, quais as dúvidas vocês têm com relação ao jogo, vocês querem ver um guia de pré-release, pro próximo pré-lançamento, pra próxima coleção, deixa nos comentários, todo o feedback de vocês é muito importante, pra eu continuar trazendo esses vídeos pra vocês, beleza? E se vocês já jogam Flash and Blood, querem ver aqui, um Pro Tour de Contudo de Magic, fomentando mais aí a comunidade de Flash and Blood também, não deixa de dar aquele likezinho aí no vídeo, e se inscrever no canal, quem sabe a gente começa a fazer mais e mais vídeos aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido, lembrando sempre, né, não esqueçam que a Epic Game agora está vendendo Flash and Blood, tem o link deles aí na descrição, clica aí, dá um pulinho lá, e eu digo mais, hein, rapaziada, a gente tem parceria com a Epic no Magic, quem sabe a gente não costura, não desenrola, não fecha, de repente, alguma parceria pro Flash and Blood também, vocês gostam, vou deixar aqui a boa, hein, vocês gostariam de um código, um cupom de desconto lá na Epic, pra cartinha de Flash and Blood? Então deixa nos comentários, que se tiver muito comentário, eu vou mostrar pro pessoal da Epic, olha só, o pessoal que é aqui, e se vocês quiserem também unboxing de produtos de Flash and Blood, que é uma coisa que a gente faz bastante aqui no Magic, o pessoal gosta bastante, se vocês quiserem ver unboxing de produtos de Flash and Blood também, deixa nos comentários, quanto mais comentários melhor, porque eu vou mostrar pro pessoal da Epic, quem sabe a gente fecha mais uma parceria aí, e traz ainda mais Flash and Blood pra vocês, beleza? Então vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês, até a próxima, valeu!